Você discutiu, acho que com o Renata Tordeiro, foi muito bem, você recebeu muito parabéns? Recebi, foi uma coisa espetacular, porque o titular do programa, o Newton Neve, que fez uma grande amizade com ele, ele disse que o blog dele nunca na vida foi tão visitado, ou no outro dia, para parabenizar, o pessoal desabafou, a gente estava como nordestino, como rubro negro, ouvindo a Renata, uma moça bonitinha, dizendo um bobagem, e pronto, e a gente só ouvia, de repente alguém teve a oportunidade, eu tive a responsabilidade de representar o esporte ali, e de rebater, porque ela estava falando sem fundamento, ela não conhecia a legislação esportiva, e eu provei no ar ela delicadamente, como a gente tem que ser, e eu aprendi com meu pai, com as mulheres, de que ela estava equivocada. Tem um, eu não sei se é verdade, né, no livro do futebol, é verdade, do futebol não, né, porque o pessoal chega na redação, essa notícia, o jogo que foi e os outros, eu já esqueci de ver. É verdade, foi muito engraçado isso, ele até botou no blog dele, porque a gente criou assim, uma tipatia, quer dizer, a gente criou um desafeto, mas era um desafeto, sem dúvida nenhuma, desafetos públicos, e ele ridiculamente defende, intransigentemente, que o campeonato do Flamengo. Ainda defende, ainda defende, mas hoje ele fica bem materializado. Aí eu estava na ilha de Santa Vista, Zé Paulo estava no canto do jurista, Juca estava na casa dele, que é perto lá de Serrani, na ilha, e eu cheguei lá com uns três ou quatro jets aqui no hotel, passeando, e o pessoal que estava com o Zé Paulo, uma turma de vinte pessoas, Juca foi no meio, eu não vi que era ele, pediu os jets para ficar passeando ali na frente, eu me prestei e fiquei batendo papo com o Zé Paulo, com meus amigos, e uma das pessoas que subiram no jet foi o Juca, e eu não tinha nem me observado, aí o pessoal disse, olha, o Juca está vendo, não tem problema nenhum, aí o Zé Paulo preocupado, não é? Eu disse, não tem problema nenhum, mas nós somos civilizados. E não vamos sabotar o jet ski. Não tem, não tem problema nenhum. Aí quando ele voltou no jet ski, Zé Paulo disse, quero lhe apresentar aqui um grande amigo meu, aí ele desceu no jet ski, é o Almero Lacerda, ele já vinha bem perto, me estilhando, eu desci ao Almero Lacerda, aí ele teve a presença de espírito, que eu tive o chamele, ele levou na gozação, ele disse, o legítimo campeão brasileiro tem 87. Quanto melhor do que tratar você dele? Aí o que é que retava a mim? Dá o braço dele. Na frente do seu amigo, para de guia do seu amigo comum, e bateu a alfabetização. Aí ele era por causa de brincadeira, aí ele botou lá no blog dele e a foto foi ele, teve comentários brincando desses, eles não pensavam ter desafeto. Se fosse tão simpático, ele me apreceu. O Almero, só um assunto aí que era bem polêmico também, para o TVC, nessa arena, da linha do TVC. Você percebe se postou contra... Não, essa arena é uma preocupação tremenda, né? O esporte precisa fazer uma arena com resultado nenhum. Agora, o esporte não pode ser noteado. E nosso companheiro Gustavo está cometendo esse crime, esse absurdo e essa área da. querendo construir prédio de apartamento, prédio de escritório e hotel. Ali tem que ser esporte amadores. Tem que ser esporte, nosso atleta, tradição, o hockey, o basquete, o voleibol. Os esportes olímpicos, que é o grande futuro. Nós temos um espaço maravilhoso para isso. E vamos transformar aqui em uma série de pedras. Gustavo, você já viu aqui no Shopping Center há algum tempo? Viu aquele conjunto que o Moro do Bento construiu daqui? Imaginou aquilo na linha do retiro? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Então, Gustavo, eu aproveito para dizer, que até meu amigo, considero ele um amigo, respeite. Respeite a tradição e a história do esporte. Não precisa fazer a conta... A arena tem que ser feita. A forma de ser feita para isso é discutível, tem que ser uma forma pública, tem que ser uma licitação pública. Não pode se escolher um grupo e entregar um projeto de um bilhão de reais. Isso também deixa dúvidas. E eu acho que o dirigente do esporte não merece essa dúvida. São pessoas respeitáveis e não merecem que se tenha dúvidas sobre eles. Mas se eles fizeram a forma que está sendo feita, faz-se ter dúvida do comportamento deles, da credibilidade deles. Agora, loquear o esporte, construir espigões, apartamento, para entregar uma empresa terceirizada, para diminuir para 30 anos, e depois entregar a sua capa ao esporte. Isso é um crime que nos dá porque está cometendo contra o esporte e eu peço que o grupo negro se insume contra isso. É dois ou três, porque é eu, é Zé Joaquim, é Silvio Neves Batista, duas ou três pessoas estão falando. A grande massa do grupo negro, aos torcedores do esporte, os poderos, aquilo pertence a gente. foram várias e várias relações, sem tantos anos de existência, para ter um patrimônio, um espetáculo, não sei se é um grupo brasileiro, um patrimônio igual a ele. Vale um bilhão de reais. E aí a bolha do Bel, o estado do Bel, relotear aquilo, eu acho que é um equívoco muito grande. Não sei se você viu, o Palmeiras está tendo dificuldade com o Palastra, o novo Palastra. E eles já no Arenas também. É. E o Ronaldo, mais ou menos, o meu Ronaldo da Ilha. Estou com o problema de puxar a empresa privada para bancar, e a empresa que eles assinaram, eu não sei, não me dá uma pergunta. Não me lembro agora qual foi o nome, não sei se é o Adapetor, a gente está com todos. Está querendo que o campo, que o estado seja dele, que o Palmeiras peça para treinar lá. Marque treino lá. O Palmeiras não vai ter autonomia no campo. O jogo tem que ser avisado antes, o treinamento tem que ser avisado antes. Você fica no meio do esporte. O esporte é exatamente assim. Também, né? É, exatamente assim. Durante 35 anos, não vai poder treinar lá. Não vai poder treinar. A série do esporte não vai ser. Durante 5 anos o esporte não vai ter. nem nunca para ir. 5 anos, se der tudo certo, se a obra der certa, só para dar um baia do equilíbrio, um clube de trato, ele é um ano. Só isso. Depois de 5 anos, vamos construir. Depois de mais de 30 anos, quase 35 a 36 anos. Se não tem problema nenhum, se tiver uma ação de um camarote, de um camarote, que tem outro camarote de todo mundo, cadeira cativa, etc. É a própria cara da cadeira cativa. Quando é que vai ser a cadeira cativa dele? Tem que ter umas satisfações pessoal. O camarote dele. Eu já soube que o privilégio tem um camarote novo. O camarote dele vai ser lá no churro da cozinha. Essas coisas têm que ser pensadas. são as pessoas. Tchau. Meu tempo está aqui pela tua mão. Muito ameaça. Tchau. Tchau. Você estava falando sobre a arena. Eu vi que na reunião, o Silvio e o Maranhão, ele já se postou conta também. Também. Como é que você analisou assim? Você não tem relacionamento? Não, o país a gente não respeita muito. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não levar para todo o pessoal. Por exemplo, essas críticas que eu faço em diretoria em relação à arena, tem nada a ver com relação à arena pessoal. Um carinho de todos eles. Considero todos eles amigos. Branquinho, Gustavo, um ser privado. Não tem nenhum problema nenhum. Então, se você não é a bíblia, não pode misturar. Existe uma tendência ao dirigir no futebol. Quando as pessoas, quando eu fui político, quando você discorda de um assunto, você vai para o lado pessoal. Não tem nenhum problema. Ninguém está adjetivando ninguém. Ninguém está desqualificando ninguém. Então, meu relacionamento consigo é um relacionamento de receita. Eu acho que ele não fez uma boa gestão. Por que não fez? Não sei. Não sei se foi conta daquilo. Não cabe agora analisar isso. Mas eu nunca agreguei ele a mim. Então, existe um respeito pessoal. Nós somos um modelo. Nós temos história de forma. O esporte, ano passado, largou muito mal na Série B. O esporte de valeu. Caiu. Não sei se conseguiu gastar o ponto. Não sei qual nada. Esse ano tem a diferença. As mãos acertam mais ou menos bem na pontuação. Mas não conseguiu jogar bola ainda. O esporte do padrão. Não é o cara ali e tal. Ainda tem gente assim. O esporte não subiu na passada. Foi um absurdo. Inominável. O esporte não ser campeão. Ganhar de ser campeão. E é um absurdo. Inominável. O esporte não subiram mesmo. Porque o esporte tem muito mais estrutura. Muito mais equipe. Muito mais camisa. Muito mais tudo do que esse esporte. Mas muito maneiro. Dois ou três clubes. Pode se equiparar ao esporte. Por que é que o foco no regime dos quatro? Não é favor nenhum. Agora se ele disser. Não. Com boa. Tá se fosse. Aí. Tem que tirar o chapéu. O dupe de Caxias. Tá se fosse. Mas veja se você. Você é o esporte. Na verdade. Na verdade. Disputando com seis dois. Com seis. Você é do regime dos quatro. Se você for disputar com seis. Para a segunda no dia. Aí. Tudo bem. Mas você tem. Seis clubes só. Isso aí é o primeiro. Seis clubes. Que tem condições de chegar. E você tem seis clubes. Você tem quatro vagas. Então. Não tem porque. Tá aí o esporte. Com uma companhia. Realmente. Não é. Que deixa a desejar. Em sétimo lugar. Que não é. Se ganhar uma partida. Já pode estar dentro de duas. Se ganhar duas. Com certeza. Ganha dentro. Então. Esporte tem um elenco bom. Um elenco caríssimo. Tem estrutura. Tem patrocinador. Só tem verba. A cara. Televisão. Tem torcida. Tem estado. Tem tudo. Jogador de ponte. Você. Nessa ponta aí. Do grupo dos treze. CBF. Você era a favor. De quem? De negociar o grupo dos treze mesmo. O negócio era diretamente com o TV. Você não teve uma opinião sobre isso? Não. Eu acho que o grupo dos treze. No começo. Eu fui frontalmente contra. Um dos grandes pitos. Nacionais. Depois. Por conta de a gente ter ganho tudo na justiça com eles. E o clube dos treze foi fundado já há 27 anos. Aí eles nos convidaram para fazer parte do clube dos treze. Eles começaram a respeitar o esporte. E aí a partida. Começaram a agir muito democraticamente. A justiça do grupo dos treze. Agora eu acho que ali. Era bom a representação de todos os clubes. Mas eu acho que ali ainda tinha alguns equipes. Eles atropelavam. Eles se titularam. O critério de quais são os melhores. Tem que haver critério para tudo. Tudo. Pode ser. Esses clubes aqui são donos da televisão. Pode. Tem que haver critério. Do jeito que tem o acesso e o intercesso. Por que é que o esporte por exemplo. Participava. Eu nunca disse isso. Vou dizer a primeira vez aqui. Inédito. Por que é que o esporte participava. Do bolo. Do telecionamento da primeira divisão. Mesmo quando estava na segunda. E quando o senhor da coisa estava na primeira. Não participava. Eu tenho certeza que o esporte é importante. É. Porque o esporte fazia parte do clube. Fazia parte em que critério. Se fosse critério. É tudo na vida. Para ter democracia e justiça. E critério. Entendeu. Então realmente. Deixava a desejar. Melhorou muito. Evolviu muito democraticamente. Fábio Paulo foi um grande presidente. Um homem decente. Muito poeta. Tá certo. Mas o tempo. Não resistiu o tempo. É. E aquela briga com os salários. Começou ali. Incluiu o clube dos treze. Aquelas desavenças. Entendeu. Mas na verdade. Esporte está ganhando mais. É. É. Mas está ganhando mais. Porque está crescendo mais. O que a sua rede Globo hoje. Que televisão fatunda com o futebol. Pepe Rio. É brincadeira. O que se assiste com o partido de futebol no esporte. Quanto o duplo de Caxias. Nesse Brasil. Zorro novo. É brincadeira. Tem uma fatura altíssima. E os patrocinadores. A audiência de futebol. É uma coisa espetacular. Então é só por causa disso. Está crescendo estupidamente. A receita. Não. Ela tem que pagar mais raro. Agora imagina o que é que a rede Globo está pagando a Corinthians e a França. São os cento e vinte e cilindros. Aí fala. O esporte talvez esteja ganhando vinte e cilindros. Pois é. É. Deve estar ganhando cento e vinte e cilindros. O esporte tem. É obrigação na palavra. O esporte tem tudo para subir. O esporte tem. Meu Deus do céu. Tem time. Tem dinheiro. Tem patrocínio. Tem camisa. Tem escritura. Tem torcida. O esporte tem tudo para subir. O esporte não subir é realmente uma coisa negativa e inesperada. Mas só. Já. Isso aí. Só para. É. Já. Deve estar ensaiando o detalhe aqui. Eu já tenho quinta aqui. Eu já tenho quinta aqui. Eu já estou mais contato. Eu já estou me olhando. Quando é que você volta para a catena de presença no esporte? Ah. Isso aí nunca foi para a repressão. Eu o primeiro a vez fui presença no esporte em 87. Eu era diretor do futebol. Eu tinha 39 anos. E a torcida me convocou. Meu escritório que era lá. No centro da cidade. Foi invadido por 51 maneiros. Me chamando para ser candidato contra um candidato para a situação. Que era Vandessa na época. Candidato de Roberto Massa. Nosso salvoso Roberto Massa. Foi um grande presidente. Entendeu? E aí eu fui como candidato de opulsão pela primeira vez no estado do esporte. Ganhei a eleição. Eu acho que presidente do esporte não pode ser um objetivo pessoal. O esporte precisa de mim. É oportuno. Me convoco. Eu fui candidato. Eu não queria ser. Já há muito. Nossa. Foi que eu tinha visto desde 14 anos de cara. Que eu ia para as sociais no esporte. Teve algum que você lembra assim? Quando eu era pequeno. Você vai lá lá. Não. Assim de pegar no pé mesmo. Eu nem estou vendo do Val Pilates. O cara que eu odiava no jogo. É o cara que eu acho que eu mais segui né. Eu me lembro. Eu era muito menino. Eu assisti. Mas no esporte. Tudo bom. Era baixa. Eu já me pedi o frio e o senhor tá aí. Eu já me conheço. Eu também era. Era o famoso exavice. Exavice. Eu assisti o exavice. Eu sofri do exavice todo dia. Só que a gente não tinha chance de. Vou dar um recado em 20 segundos para a torcida do esporte. É. É. É partir para cima. Essa energia rubro-negra que a gente bateu. Essa mística rubro-negra. Da presença da torcida e do pensamento positivo. Vamos partir por aí. E deixar os aqui. E acreditar que o meu adeiro é tudo aí de esporte. Eu fazê-lo agora. É o melhor desse tipo de... Mera. Atenção. É meu azeio mesmo. É sobre a época que vai pra lá mesmo. Obrigado.